Manu, você gostou da árvore? Adorei. Só tá faltando pisca, né? Tem muito pouquinho. Mas eu compro ainda essa semana e você me ajuda a colocar, combinado? Aham. Você gostou, Alicia? Aham. Eu tô achando você tão tristinha, tão desanimada, você não quis almoçar. O que tá acontecendo com ela? Não sei, Bruna, eu chamei ela até pra jogar um, mas ela não quis, ela sempre queria jogar um. Por que você tá tristinha assim, Alicia? Ai, minha mãe não voltou e eu vou ter que passar o hotel sozinha. Ah, Flor, não é sozinha, sabe por quê? Você vai passar com a gente, você vai ter que comer minha comida, que não é a melhor de todas. Mas a minha mãe também faz comida e a minha mãe é boa, né, Gabriel? Não é? Nossa, é verdade, você tem que ver. Minha mãe é empresta, meu pai e a tia Bruna. Pra passar o hotel como você tá sem ninguém, mas é emprestar, tipo, eles são enormes, você vai ficar metade. Eles são enormes. Não sei o que você não me encheu, que só é. A gente entendeu, você vai emprestar um pouquinho, né? É porque dá pra todo mundo, todas as crianças, né? Ah, então pronto, dá um abracinho nela. Tá vendo? Você não tá sozinha, você tá com a gente. Você vai ter um Natal diferente, pensa. Você vai ter um Natal com uma família diferente. Calma aí, Silvana. Então eles já vão decorar mais a casa. Tipo tudo? Aham. Tipo, igual casa americana, que a gente foi pisca na frente, bolinha e aquelas resmas verdes de folhinha de Natal. Tudo, tudo, tudo? Aham. Nossa, eu tô com muita infarto aqui. O preço vai sair tudo isso. Para de reclamar, Gabriel, que sobrou a decoração. A minha mãe trouxe um pouco da casa dela. Sério? É. Nossa mãe é legal. Vamos, a gente pode colocar nos corredores e nos corrimões. E também na varanda. Na varanda vai ficar bonito, não vale? Colocar a pisca na frente da casa inteiro. Nossa, vamos, vamos. Tá mais feliz? Aham. Ah, que bom. Então vamos decorar a casa. Vamos. Ah, eu acho que assim ela vai se animar, né, gente? Vamos decorar a casa. Eu acho que se o Natal não animar essa criança, eu não vou animar. Porque o Natal é mais. Vamos tá aí, meninas? Tá, muito bem. Precisa de mais um aqui? Acho que não, né? Acho que aqui coube. Só os piscas. Bom, o que vocês acham da gente ir agora decorar a parte da frente da casa? Lá no teu escritório, sacada? Nossa, é verdade. Crem muito bom. De fora, né? Tipo, tudo verdinho com luzinha assim. Não é porque aí os vizinhos vêm também. Vamos. E aí o que sobrar a gente põe aqui. Ih, caiu o cena. Ih, caiu. Pega o cena. Vamos, meninas. Vamos pra lá que eu acho que vai ficar bonito. Depois a gente tem que comprar mais um pra cá, Gabriel. Bate no cima. E pra cá, ó. Ó, colocamos as botas também. Ficou bonito. Brasil. Ih, bora. Bora pra sala do Gabriel que aqui dá pra ver a varanda. Segumos. Segumos. Nossa, porque tem uma toalha ali. Sei lá. Enfim. Meninas, eu acho que aqui fica super bonitinho, ó. Vamos esticar? Chico, eu tenho três aqui. Eu acho que dá. O que é? Quem que é? É as gêmeas? É. Oxe, o que elas querem? Vamos lá ver, meninas. Vamos. Deixa as coisas aqui. Entende. É que é o Natal. Não estraga o Natal, tá? É, não seja o Grinch. É. Vem, meninas. Vou ver o que elas querem. Vamos lá. Oxe. Vamos indo. Se vai logo. Espera. A gente vai na casa dos outros. Ainda vai ficar apressando a gente ainda. É, o que vocês querem? Calor. Eu tô de lado do sol. Oxe, o que vocês querem? Tá parecendo uns duendes com essa roupa verde e vermelha. Menina, a gente tem uma lá comigo. Eu, hein. Tá parecendo um elvo. Ei, ei, ei. Espera aí, que vocês não vão entrando assim na casa dos outros, não. O que vocês querem? O que vocês querem? O que vocês querem? A gente tá decorando a casa pro Natal. Por quê? Eu queria ver a minha mãe. A Dai? Sim. Bom, eu chamo ela aqui. Tá bom. Tá bom? Não, a gente quer entrar. É, a gente quer entrar. Aproveita e ajuda. Porque a minha mãe não deixa a gente decorar a casa. Ela fala que dá muito trabalho depois. Sério? E quando eu era, garrafa? Agora que eu fui adotada, a minha mãe não tem condições de pagar pra gente fazer uma orfanato natal. E ela falou pra mim que ela sempre via as casas decoradas e nunca tinha decorado a casa. Sério? Eu nunca vi uma casa decorada. Sério? É porque isso era do orfanato, né? Minha mãe não deixa a gente decorar aqui. A tua mãe não deixa? Não. Por quê? Ela trabalha, mas depois pra mim, vai desmontando e montando a árvore. E vai comprar todos os enfeites aí pra comprar. Minha avó é meio assim também. Cadinha delas, Bruna. Vamos deixar elas entrar? Vamos deixar. Aí, ó. Igual ela também não passa o Natal. E se elas fizeram o Natal feliz, eu também posso fazer o delas, né? É. Espírito do Natalino, né? Ó, mas se entrar é pra ajudar. Não é pra enrolar, não. Eu quero todo mundo pegando enfeite, bola de Natal, pisca. Vamos passar no jardim, a gente vai passar em tudo. Tudo que tem. Combinado? Combinado. Então, bora. Bora pra cima que a gente tá decorando a sacada. Vamos. É, Espírito do Natalino chegou. Bye. Vamos. Até a gente, gente. Bora. Vamos, bebê. Ai, ai. Ó. Oi, tudo chegou. Poxa, ele tava aqui agora há pouco? É. Ó, gente. Os enfeites. Isso, ó, gente. O que vocês tão reclamando agora? Mas tá perto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó, pega os enfeites. Pega os enfeites pra dar conta pra Alícia. Essa é a corrente de chapéu. Para de reclamar, menina. Eu vou reclamar que eu tô com a casa no tempo, tá? Ai, que feio. Ó, para de reclamar que eu vou buscar mais. Tem um sacão de enfeites lá embaixo pra vocês colocar em volta as coisinhas verdes. Ah, tá bom. Pegado. Pega rápido. Pega rápido. Vamos, vamos, vamos. Ó, Bruna, você tá vendo essas meninas? Além delas virem aqui... Ainda reclama. Ainda reclama. Reclama, como que pode? Que absurdo, né? Olha, que vai ficar... É, começou a brigar de novo, vai. Pronto. O que foi isso, Gabriel? O que foi isso? O que aconteceu, meninas? O que aconteceu? O que aconteceu, meninas? O que foi? O que foi? O que foi ali? Meu Deus do céu, gente. Como que a criança caiu? Gente, vamos descer, vamos ver como que ela tá, Bruna. Socorro, gente, como assim? Como que isso aconteceu? Eu sabia que isso aconteceu. Eu sabia. Bruna! Alicia, 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 Alicia. Bruna. Tá morta? Ela tá morta? Meu Deus do céu. Tô, segura aqui. Vou ligar. Vou ligar. Ela ligar pra quem? Ela ligar pra quem? Pra quem que eu vou ligar? Tem ambulância. Meu Deus, meu Deus. Será que ela tá morta, Gabriel? Será que ela tá morta? Ambulância 90? Eu não sei, eu não sei. Vou ligar 90. Vou ligar 90. 90 é a minha polícia? 183, eu acho, que é bombeiro. Vamos pra dentro, vamos pra dentro. Entrem, entrem, entrem. Vocês não podem ver isso. Entrem, 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 entrem. Não sei, faz ninguém. Não, não. Espera. O que a gente faz, Gabriela? O que a gente faz? O que a gente faz? Isso, esse número mesmo. Alicia, Alicia. Meu Deus. Meu Deus. Rápido, urgente, urgente. A menina, a menina tá na minha mão. A menina, Gabriel. A gente não pode relar, né? Essa câmera tá assistindo. Ah, o que a gente faz? O que a gente faz? Vamos pra ambulância. Gabriel, cadê essa ambulância aqui? Não chega, Gabriel. Cadê a ambulância? Ai, meu Deus. Será que ela tá com boa ambulância lá? Deve ser. Ai, meu Deus. Alicia. Alicia. Gabriel, o que aconteceu com essa criança? Oh, meu Deus do céu. Gente. O que eu faço? Por aqui não tem pra quem ligar, porque a gente não conhece mãe, não conhece pai. É aqui? Será que é aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alicia, tá tudo bem tardinho. Ajuda tá chegando, Alicia. Ajuda tá chegando. Ai, meu Deus. É aqui, Gabriel. É aqui. É aqui. Pedro, onde mais vai ser? Não sei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem muito sangue, Gabriel. Tem muito sangue. Tem muito sangue. É aqui. É aqui. Oh, meu Deus. Eu tô preocupada. Eu tô preocupada. Ela tá quente. Pelo menos ela tá quente. Ela tá quente. A ambulância. A ambulância. A ambulância. Gostou. Gostou. Moça. Ela tá colocando a criança de Natal em cima do negócio. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu da segunda. Ela caiu dele de cima. A criança. A gente é chumala. Ela tá inconsciente. Ela tá inconsciente. Alicia. É Alicia. 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 Alicia, fala comigo. Eu já chamei. Ela não responde. Mas ela tá quente. Ela não tá morta. Meu Deus, moça. O que a gente faz? Ela tá bem. Ela tá inconsciente. Tá? Mas aconteceu alguma coisa. Tem muito sangue, moça. Tem muito sangue. Tem muito sangue nela. Tem muito sangue em tudo. Cadrícia, vem a luz pra mim, por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Gabriel. Ai, meu Deus, Gabriel. O que aconteceu pior com essa menina em nossa mão? O que a gente faz? O que eu faço? O que a mãe dela vai de joia, Drona? Quero o banco da frente. Mãe, se você tá assistindo ela, pelo amor de Deus, aparece. Eu mando uma notícia. O que aconteceu? Ela estava lá em cima. Moça, ela caiu aqui. Ela caiu. Ela caiu dessa altura. Ela caiu dali. Ela tava colocando enfeite de Natal com essas crianças. Aí eu só escutei o boom e os gritos. Aí a gente viu que ela tava aqui. Aí a gente tá tentando reanimar ela, mas a gente ficou com medo de mexer por causa da coluna. Vamos imobilizar, tá? Tá. Vamos imobilizar a primeira coisa cervical dela, tá? Tá bom. Não tem lesão nenhuma. Aham. Tá. E agora, moça? Mas ela tá inspirando, né? Hã? Ela tá inspirando. Tá inspirando. Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ela tá viva, né, moça? Ela tá viva. Amém. 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 Amém, Alícia. Tá com o posto cervical, tudo. Amém. Amém, Alícia. Vamos ver a cervela, como é que tá? Ai, meu Deus. Como é que tá na vida? Vamos, Alícia. Ai, meu Deus, Alícia. Amém. Ai, meu Deus. Amém. Ai, meu Deus. Ótimo. As cores da lata vermelha, né? Gabriela, você achou que tá bem corso da mão vermelha? Meu Deus. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Eu não sei. Será que bateu a cabeça? Que é concreto, Gabriela. É concreto. Que lindo. Qual que é o risco, moça, de cair dessa altura aqui e botar aqui? Deixa ela tender, Bruna. Tá. Ai, meu Deus. É que eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meninas, elas estão espionando aqui. Elas estão espionando. Elas devem estar nervosas. Deixa ela falar com elas. Vai falar com elas, que elas devem estar desesperadas. Não tem, tá? Fratura não tem. Nós precisamos encaminhá-la ao hospital com urgência, porque ela não tá tendo... Ela tá inconsciente. Não tá tendo resposta, né? Então, assim, ó. A pupila tá com pouca resposta. Tá? Ela tá reagindo, mas tá reagindo pouco. E ela não tá respondendo. Respiração, tudo bem? E... Da parte de sangramento nasal, é um sangramento importante. Por quê? Pode ter uma lesão cerebral aí. Ai, meu Deus. Eu vou falar desse sangramento nasal. Gabriel, ela falou que sangramento nasal pode ser coisa da cabeça. Nós vamos o quê? Nós vamos o quê? Pranchar ela, colocar uma franja cervical pra ter qualquer problema de coluna, de membros, tudo. Nós vamos pranchar e vamos encaminhar pro hospital. Tá bom? Pra melhor exame de imagem, principalmente, pra ver se aconteceu alguma coisa de trauma craniocefárico. Tá bom. Tá bom, moça. Vamos levar. A gente pode ir junto, né? Claro, pode sim. Meu Deus, Gabriel e as crianças. O que a gente faz? Vamos lá resolver isso daqui. Vamos com ela. Desesperar, né? Vou pedir pra elas desesperarem. Tá bom. Crianças. Olha, a gente vai pro hospital agora, tá bom? Com a ambulância. Não precisa chorar, não, tá bom? Tá tudo bem, tá bom? Fiquem aqui, tá, meninas? A gente já volta, tá? A gente vai pedir pra alguém vir aqui cuidar de vocês. Não, ela não vai morrer. Ela não vai morrer, tá bom? Vai tá tudo certo, tá? Fiquem aí que eu vou ligar pra tia Dai. A tia Dai já tá vindo. Oi, Briana. Eu falei pra ela, vem comigo. Tá levando ou bora? Vamos, vamos levar pra ela. Tá, vamos ver? Eu falei pra Dai vir pra cá, tá? Fiquem aqui com a filhinha, né? Essa é a questão. Ai, meu Deus. Gabriel. Vai tá tudo bem, vai tá tudo certo, vai dar tudo certo, tá bom? A gente só precisa orar, a gente só precisa rezar. Gabriel. Vai dar tudo certo. Gabriel, pra essa, Gabriel, namastar. A gente vai, gente. Qual que é o hospital mais perto? Qual que é o hospital a gente vai? Ela não tem plano de saúde? Não. Não, não. Ela não tem plano de saúde. Tá, mas nós vamos fazer uma regulação via SAMU. Tá bom. Falar que é urgência. Aham. E eles vão passar a regulação pra gente. Mas leva pra qualquer hospital, nem que tem que pagar, tá bom? É, a gente paga. A gente paga. A gente fala que pelo SAMU geralmente não paga mesmo. A gente vai levar no primeiro hospital que eles encaminharem. Leva no mais rápido, por favor, tá? Urgência, sim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu escandei uma vez de ambulância, mas não caga a pessoa sem. Eu não escandei na ambulância, gente. Só vou ver que é breve a problema do meu primo. Um, 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 um. A gente pode, a gente pode ir aqui? Vai um acompanhamento, né? Pode os dois? Só um. Só um? Só um? Oh, meu Deus. Por favor, moço. É que eu tô muito nervosa pra ir sem ele. A gente já foi. Bruna. O que a gente faz? Eu fico aqui com as crianças. Tá. Tá bom? Tá, eu vou. Eu vou. Eu vou com ela. Por onde eu entro? É por aqui? Oh, meu Deus. Segura a beiradinha ali que é fácil pra você subir. Tchau, Gabriel. Beijo. Beijo. Tchau. Me liga. Alícia. Alícia, tá tudo bem, Alícia. Vai ficar tudo bem, tá? A gente vai colocar um oxigênio, né? Ela pra garantir, tá bom? Vou colocar uma batida na cabeça, tá? Tá. Ai, meu Deus, Gabriel. Ai, meu Deus. Parece um pesadelo. É um pesadelo, Gabriel. É um pesadelo. Alícia, vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem, florzinha. Vai ficar tudo bem. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não consigo acreditar que tá acontecendo isso, moça. Eu não consigo acreditar. Ela tava tão bem, coitadinha. Ela é tão boazinha. Qual a totalidade? O que você acontece? Ela é tão boazinha. Ela tem que ficar bem. Ela tem que ficar bem. Alícia, vou colocar o negócio no seu nariz aqui, tá bom? Que é um oxigênio, tá? Pra ficar tudo bem a hora que você chegar no hospital. Tá bom? Você vai ficar bem, tá? Estrelinha. Ai, meu Deus. Tem sangue na mão dela. Ambulance e deslocamento. Positivo? Tem sangue na mão dela. Positivo. Tem sangue. A doutora encaminhou ela pra levar pro hospital evangélico. Tá. Tá. Positivo. Ambulance e deslocamento. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Alícia, vai ficar tudo bem, tá? Estrelinha. Vai ficar tudo bem. Tá bom? Eu não sou sua mãe, mas eu vou cuidar de você. Tá bom? A gente vai ligar um soro nela também, tá bom? Um soro? Isso. Tá bom. Tá bom. Ah, meu Deus. O que eu faço? O que é isso, moça? O coração? Isso. O coraçãozinho dela? O que eu faço, gente? O que eu faço? O que eu faço? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fica calma, moça. Nunca nenhuma criança se acidentou assim na minha casa. Quer dizer, já se acidentou, mas não assim, sabe? Não assim. A gente tá acostumada. Nunca precisou disso. Nunca precisou de ambulância. Fica tranquila. A gente já vai posicionar ela, já vai levar ela posicionar, porque a gente já faz uma... Tem risco. Já vai adiantando as coisas enquanto a gente vai desgostar. A gente tá fazendo o nosso melhor, tá? Tem risco dela morrer, moça. Não sabemos ainda. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Você não vai morrer não, Alicia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu não consigo acreditar nisso, gente. Tava tudo bem. Ela tava triste. Aí eu pedi pra ela me ajudar a decorar a casa com as coisas do Natal, pra ela se animar, sabe, moça? Ah, ela ficou tão felizinha, meu Deus. Eu não devia ter deixado as dãs que entrar. Eu não devia. A culpa é minha. A culpa é minha. Você sente que acorda, não. Oh, meu Deus. Não é a fatalidade que acontece. Oh, meu Deus. Você tá vendo? Pronto, ligamos o seu lugar e a gente já vai deslocar, tá bom? Tá. Tá bom. A gente vai chorar aqui. Tá bom. Alicia. Alicia. Eu vou aqui atrás com vocês, tá bom? Tá bom. Tranquila. Oh, meu Deus, Alicia. Aparentemente, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, moça. Oh, meu Deus. Põe o cinto, se você puder, por favor. Cinta. Pra não cair. Não tem outro acidente, né? Calma que põe. Todo mundo com cinto? Tô descobrindo como põe o cinto aqui. Alicia, tá indo pro hospital. Vai ficar tudo bem, tá? Fica tranquilo. Já tem oxigênio aqui. Tá bom? Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. O que eu faço? O que eu faço? A gente não tem o que fazer. Alguns casos desses não tem muito o que fazer, né, moça? A gente tem que chorar, né? A gente tem que fazer uma tomografia. A paciência vai ver se teve alguma lesão cerebral ou não, tá? Por ela tá sangrando, né? Às vezes é momentão, tá? Às vezes é momentão. O sangramento? É, às vezes foi lesão de nariz, só. De base de nariz, tudo. Mas, na dúvida, é melhor fazer um exame de imagem, tá? Tá bom. A gente tem que mear com a paciência dela. Tá. A paciência dela tá reagindo. Tá reagindo, né? Então, precisamos sinal bom. Tá. Ai, graças a Deus. Tomara que ela acorde. Acorda, Alicia. Acorda, Flor. Acorda. Acorda, tá bom? Meu Deus. Meu Deus. Acorda, Florzinha, tá bom? Quando você acordar, a gente vai dar um jeito de achar a sua mãe. Nem que eu pegue o carro e vá com você pra Foz, tá bom? A gente vai achar a sua mãe. Você vai ficar bem. Meu Deus. Pessoal, a gente tá caminhando do hospital. Já deve tá pra chegar. Tá perto, moça. Oi? Tá perto do hospital. Tá perto? Tá pertinho. Tá perto, né? Eu vou parar de gravar, gente. Porque agora eu não tô com cabeça. Preciso dar danzão pra ela. Torçam pela gente, por favor. Se a mãe dessa criança estiver assistindo, por favor. Entra em contato com a gente e apareça. Chegou. Chegou? Vamos descer. Vai ficar tudo bem, anjinho. Vai ficar tudo bem. Meninas. Vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem, tá, Manuzinha? Alicia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Calma e respira. Respira comigo. Um, dois. Um, dois. Esther, eu preciso conversar. Calma, meninas. Eu preciso conversar um negócio muito sério com vocês agora, tá bom? Cadê as gêmeas? Cadê o Chico e o Teco? Aonde que essas meninas estão? Eu vi. Elas desceram. Elas desceram? Desceram. Pra onde? Lá pra garagem? Acho que eu vou pra lá. Tá bom, Manuzinha. Vai ficar tudo bem, meninas. Vai ficar tudo bem. Gente, essas meninas vão me pagar. Elas não sabem. Elas não... Acho que elas estão aqui. Meninas? Gêmeas? Não foi a sua culpa, Gabriel. Não foi a sua culpa. Não foi a sua culpa. Ela caiu. Não foi a sua culpa, meninas. Vocês têm... Vocês fazem tudo errado. Não foi a sua culpa. É sério. Não foi. Vocês fazem tudo errado. Tudo errado. Tá bom? Eu tava tentando pegar a bolinha. Tava tentando pegar a bolinha? Explica isso. Tá bom. Sabe o que você vai explicar? Você vai explicar isso pra polícia, tá bom? Não foi a sua culpa, Gabriel. Não, Gabriel. Agora? Agora vocês estão com medo de não ser presa? É sério? Não foi a sua culpa. Não, Gabriel. Volta aqui. Fiquem aí, tá? Porque quem vai ver isso é a polícia. Não. Não foi isso. Não. Não. Ela assim. Começou assim. Ela estava brigando por causa de uma balinha vermelha grande. Quem apanhou na árvore primeiro. Mas elas empurraram ela. Não. Daí ela desquilibrou. E caiu no chão e bateu a cabeça. Elas empurraram? Sim. Não. Não empurraram. Ela empurrou assim. Elas não empurraram. Elas estavam brigando por causa de uma bolinha. Meninas. Tá bom. Já a gente vê isso, tá? Eu vou ligar pra polícia. Isso sim, gente. Mas... Eu acho que elas não teriam capacidade de fazer isso. Por mais que elas são ruins. Eu acho que elas não teriam capacidade de empurrar alguém. Dali. Eu só acho que... Eu só acho que a gente tem que orar. Tem que orar pra Deus que ali você fica bem. Aí a gente resolve esse assunto. Eu acho que elas estão brigando. Eu acho que elas estão brigando. A CIDADE NO BRASIL